Como que a gente não percebeu isso antes? Como é que isso pode ter passado batido durante tanto tempo e a gente ter desperdiçado tanto esforço onde não sairia nada? Eu acabei de perceber uma coisa que eu preciso compartilhar e eu peço para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Primeiro, chega no debate da cadeira, falar de cadeira de Datena e Pablo Marçal. Eu entendo que lá foi chocante, foi grotesco, mas a gente não pode perder o foco no impeachment do Alexandre de Moraes. Nós nunca estivemos tão perto de um impeachment do Alexandre de Moraes, faltando apenas cinco, cinco senadores se posicionar. Mas o que é que eu acabei de perceber aqui, que eu acho que vai mudar o jogo completamente? Eu estava dando uma olhada no site. O site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos contra. E aí eu fui dar uma olhada nos indefinidos. O que eu comecei a reparar? Dos 29 senadores indefinidos, 14, ou seja, praticamente a metade são do mesmo partido, PSD. Eu quero voltar para você entender. Falta 29 senadores. Tem 29 indefinidos. Desses 29, metade é de um partido só, que é o partido do Pacheco, o presidente do Senado. O que eu percebi? A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda, como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil, meu amigo. A verdade é, hoje no Brasil, o partido mais perigoso, o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia, e é por causa desse partido, que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD. E eu vou te mostrar isso, não estou tirando da minha cabeça. O PSD, o partido de número 55, é hoje o partido mais perigoso para o Brasil. Então, eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está na hora de colocar o Pacheco e os senadores para apoiar o pedido de impeachment. Vou te explicar como. Primeiro, como eu disse, dá uma olhada. PSD aqui, esses são os indefinidos, tá? PSD, PSD, continuando, aqui, PSD, 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 olha a quantidade, PSD, 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 esse é o Pacheco, obviamente ele vai ser PSD, e aqui também, PSD e PSD. Olha a quantidade de senadores do PSD, todos como indefinidos. O PSD é o partido que dá sustentação para a ditadura do judiciário. Então, vamos lá. Qual é a mobilização que nós vamos ter que fazer no Brasil agora, em relação a esse número 55? Lembrando, esse número é o partido do Pacheco. Presta atenção, meu amigo. O Pacheco é PSD. O PSD está, nesse momento, tentando aumentar o número de vereadores e prefeitos pelo Brasil. vereadores que terão seus números começando com 55 e prefeitos todos com o número 55. Muito simples. Vamos, e eu peço sua ajuda, vamos começar agora uma campanha nacional para não votar em partido que apoia a ditadura. E não é o PT que eu estou falando, não é o PSOL. O principal partido hoje que apoia a ditadura na nossa nação, na nossa casa, é o PSD. Não votar no PSD. Em nenhum candidato a vereador, em nenhum candidato a prefeito, eu te peço, nem que seja amigo seu que seja candidato, seu irmão, não digite 55 nas urnas. Vamos criar a campanha Não aos 55. Não digita 55. 55 está fora. Se nós criarmos agora no Brasil um censo de rejeição ao número 55, como nós temos do 13, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, o dono do partido, que é esse cidadão aqui, esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido, esse aqui. Eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab, que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando para o Alexandre de Moraes. Basta ele perceber que o partido dele pode encolher, perder deputados, perder federais, perder senadores nas próximas eleições devido à rejeição que está sendo criada se esse partido não se posicionar agora em favor da democracia. De 29, mais uma vez, de 29 senadores indefinidos, metade é do PSD. O partido hoje que dá sustentação para o Alexandre de Moraes, que defende o Alexandre de Moraes, que mantém a ditadura no nosso país, é o número 55. Então, pega esse número, grava ele na sua memória. Esse número aqui, diminuiu demais o negócio. Esse número aqui é o número que está mantendo a ditadura no Brasil. O número do PSD. Campanha, não ao 55. 55 é ditadura. 55 é censura. 55 é destruição das nossas liberdades. O PSD é hoje o partido que representa o Brasil mais prejuízo, mais dano e mais perigo que o PT. O 55 é o novo 13. Se a gente divulga essa ideia, eu te garanto que o Pacheco não vai conseguir eleger seus prefeitos, o PSD não vai conseguir eleger vereadores e quando eles começarem que a situação está ficando nesse nível, eles começam a liberar os seus senadores para apoiar o impeachment. É isso. O foco agora é PSD que daí o papai do Pacheco vai descer a ordem para o Pacheco liberar o impeachment. Divulgue esse vídeo, compartilha. Um abraço. Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal, ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos.